O sol forte e constante secou a água de muitos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Isso vai desde uma simples tampinha de garrafa. Somado a isso, as armadilhas instaladas pela Secretaria Municipal de Saúde nas regiões central, leste e noroeste de Goiânia também contribuíram para uma redução de mais de 58% dos casos de dengue na capital. As armadilhas têm três princípios ativos. O princípio é que vai atrair o mosquito fêmea para fazer essa ovoposição. Assim que ela entra em contato na armadilha, ela vai se impregnar de um larvicida e também de uma bactéria, que esse mosquito vai morrer em cinco dias. Cerca de 200 novos agentes de saúde também começaram a trabalhar no controle do mosquito em Goiânia. Em todo o estado, houve redução nos números. Em 2022, foram mais de 189 mil casos de dengue. E 184 mortes. Em 2023, mais de 60 mil novos casos foram confirmados. 25 pessoas morreram vítimas da doença. O estado de Goiás, no ano de 2023, vem apresentando uma redução de 60% no número de casos de dengue. E são vários fatores que interferem nessa redução. Um deles é que é o mesmo vírus que está circulando esse ano, é o mesmo que circulou no ano passado. E para cada tipo de vírus de dengue que a pessoa se infecta, ela fica com uma imunidade de proteção permanente contra ela. Esse pode ser um dos motivos. Outro motivo é que, pós pandemia, a gente teve um maior cuidado com a casa, com os domicílios. Isso foi muito enfatizado no ano passado, em 2022, porque foi o ano que a gente teve o maior número de casos registrados no estado. Então, toda essa sensibilização que aconteceu, a gente também observou em alguns municípios o melhor em relação ao número de criadouros. Apesar dos casos de dengue diminuírem, a população precisa ficar atenta para quando o período chuvoso se intensificar. E desde já, mesmo no calor, fazer uma varredura no quintal. Pois é lá que tem vários lugares que podem trazer transtornos no futuro. Por exemplo, aqui está uma lona aparentemente inofensiva. Mas se a gente for observar, lá embaixo tem um cantinho que pode estar cheio de ovos do mosquito da dengue colocados no ano passado. Só esperando acumular água para eclodirem. Tivemos no ano passado um período endêmico, com uma alta concentração de mosquitos. E esses ovos desses mosquitos do ano passado, eles ainda ficam viáveis por mais de 12 meses. Então, com essas chuvas, teremos essa eclosão desses ovos. Então, a população tem que estar atenta, porque apesar de estar com esse controle, esse combate ao mosquito, mas os ovos estão aliviados. A chuva vem, o calor vem e possivelmente esses ovos eclodirão. A chuva vem, o calor vem e possivelmente esses ovos eclodirão. Então, a chuva vem, o calor vem e possivelmente esses ovos eclodirão.